Música Bem que a pessoal daqueles, hoje bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez FIFA Ultimate Magic no canal de amigos, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores Amigos, hoje eu trago-vos não um, mas sim dois SBC's Eu se lhes disse que iria vos trazer, no último vídeo pedi-vos mil likes Vocês carregaram-nos mil likes como deve ser, fácil para vocês, eu sei SBC Marky Matchup, exatamente Agora, temos aqui o SBC da África, EDT da África, tem a ver com aqueles da Cannes Vai ser uma cartazinha laranja E vou trazer também o SBC de verão trocável, equipas On-Stwatch de verão Depois, se vocês também rebentarem como devem ser nos likes E dependendo também da recompensa do verão O Silvio vai tentar trazer então o On-Stwatch de inverno Amigos, vocês já devem estar a reparar que isto está em português Muita gente aparece nos comentários dos vídeos de FIFA do Silvio Silvio, Silvio, porquê é que não tens o jogo em português? Silvio, porquê é que tens inglês e não tens em português? Silvio, porquê é que não tens o jogo na tua língua? Muitos, quer dizer, não é muitos, aparece um ou dois por cada vídeo Tipo, não sei, tipo o inglês que está aqui é super básico E os portugueses têm instrução básicas na escola Aliás, da pré-escola, por isso não percebo qual é a falta de entenderem estas palavras básicas que estão aqui em inglês Mas pronto, amigos, assim agora que todos percebam de uma vez Temos então aqui tudo em português para vocês Amigos, vamos lá então começar pelo de África e depois sim vamos ao de verão trocável Que dá para vender Depois, se vocês portarem bem, se eles trazem então o de inverno Porquê é que vou ao verão? O verão é mais caro, amigos O verão é mais caro, é mais difícil Tem que ter um On to Watch e um EF É mais difícil de fazer, é mais caro Mas, amigos, imaginem o que é que pode sair na cena de verão É O Kantei EF O Pouba EF O Kantei On to Watch O Pouba On to Watch Amigos, aquelas cartas pretas, pretas O Sané O Renato Sanches Amigos Em termos de qualidade Eu acho que as de verão tem mais Ainda para mais porque elas já estão evoluídas Muitas delas Pouba, Kantei Só que eu presumo que o EA não esteja a pôr essas cartas para sair Não sei Devem só pôr aqueles ovários baixinhos Ou como vai ser provavelmente Mas, amigos, vocês vão tentar Se não sair nada de jeito O que vocês vão fazer é pegar nesse On to Watch E vou utilizá-lo na equipa de inverno E tentar sacar aí qualquer coisa Ok, amigos? O que é que vocês acham? Deixem likezão Porque os vossos amigos Já sabem que é muito importante o vosso apoio Para que o Silvio traga mais vídeos de SBCs Amigos Aqui Mais falando Da cena de África Do SBC de África O Silvio esteve aqui Ainda esteve aqui um tempão A andar à nona À nona Até que desisti E fui ver Ao site Não é o É o Footbeam Se não estou em erro Uma equipa Porque já estava lá no maluco Eu tinha muitos jogadores De Senegal De Camarões Não sei o que e tudo E depois havia sempre qualquer coisa Ou era pela pontuação Ou era pela química Eu não conseguia fazer Então desisti E fui fazer uma Copiei uma Que havia na net E pronto Acabei por conseguir fazer Que custou muito mais Coins do que aquilo que eu queria Mas pronto Queria vos trazer então Um jogador Dois jogadores Burkina face ao Camarões Dois jogadores de Senegal Ou Tunísia Dois jogadores de Marrocos Ou Congo Dois jogadores de Gana Ou Egipto Com uma pontuação de 76 E um mínimo de 90 De química Está feitinho Amigos vamos ver o que é que Nos sai aqui Vamos abrir os pacotes Se calhar todos juntos Vou-vos mostrar já De seguida Vamos ver o que é que sai Da África Não sei se há alguma carta Que Quase mesmo Mesma pena Há com certeza Valerão algumas coisas Este aqui foi o vídeo passado Se vocês não viram Vejam Encontros de Calibre Já está feitinho No canal A observar Esta É o de Inverno Não É o de Verão Trocável Amigos Vamos lá Esta é o que vocês já têm aqui Preparado Os jogadores já aqui à espera Para que É só carrar no botão start Amigos Sou-vos sinceros O Silas apenas Teve que comprar Este jogador Por 12.500 contos Todas as outras cartas O Silas já tinha no plantel Ah E muitos de vocês vão-me dizer Silas O que é que tu fizeste A tua vida Me tens de tudo Amigos Eu sou-vos sinceros Defesa direito Da Liga Alemã Mesmo que eu tivesse Quisesse ter uma equipa No futuro da Liga Alemã Não acho que o Lame Apesar de ser muito bom Ter um overall muito alto Acho que não era uma defesa direito Eu acho que até o próprio Porozinski Que o Silas tem Que fez na equipa Da Bundesliga 10 capas Não sei se vocês lembram Se calhar jogava mais rapidamente Do que com o Lame O Lame é uma carta Que não é vendável Amigos É uma carta Que não dá para vender Senão o Silas já o tinha vendido E rendia mais as contas Não dando O Silas aproveitou E puse-a aqui Tendo assim Dando a possibilidade De pôr algumas cartas Se eu não tivesse Lame Se eu não tivesse Lame Para ter aqui o Sané Eu teria que pôr todas as cartas De 84 E todas as cartas de 84 Inclusive Tinha que incluir estas Todas estão aqui E se calhar ainda tinha que comprar Mais algumas E esgotavam o stock Todo de cartas E assim o Silas ainda fica aqui Para mais um Once to watch Do inverno Ok Sem mais explicações Muitos de vocês vão dizer Silas o Sané O Sané Não sei se fizeste bem Amigos Lembrando que este Costou-me 43 mil coins Ele agora está muito mais caro Mas a probabilidade De sair uma carta top É muito grande Amigos O Silas vai arriscar São 42 mil coins Que se perde Arriscar 40 vá 50 foi o que eu gostei 55 mil vá 55 mil foi o que eu gostei Neste verão Trocava Vamos ver Se sai um once to watch Que compensa Se não sair O Silas vai pegar Nesse once to watch E vou aplicar No Na cena de inverno Vou construir a equipa A volta dele E tentar também A minha sorte Amigos Eu acho que é de arriscar Não estou a tirar Nenhum jogadores Na minha equipa principal Que eu uso no Fute Champions A minha equipa continua igual Continua forte Agora aqui Vamos tentar a nossa sorte Para nós Nós temos que arriscar Eu sempre ouvi dizer Quem não arrisca Não petisca Amigos Quem não mete coins Quem não mete dinheiro real No jogo Tem que fazer estas cenas Para tentar arriscar E quem sabe A sua sorte sorrir E poder sair uma carta top Para ele levar ainda Ao seu nível de plantel Vamos lá embora amigos Sem mais demora Vocês sabem que Eu acho que sempre É das chorizes Mas eu acho que é importante Estas informações Esta minha opinião Não é chegar aqui E zumba 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 No caneco E está tudo feito E pronto Vocês aprendem um pouco com isso Aqueles que não querem aprender Já sabem qual é É chegar ao vídeo E pôr para a parte dos packs Se vocês só querem ver os packs Mas eu acho que isso é muito pouco Amigos Muito pouco isto é Para vocês Porque tem sempre alguma coisa Para vos acrescentar Tanto quanto vocês também Têm sempre para acrescentar Os seus nos comentários É igual Isto aqui é uma cena Que estamos sempre a aprender E certamente vocês Aprendem algumas coisas comigo E o Silvio vai aprendendo Algumas coisas convosco Por isso acho que É muito redutível Vocês chegarem ao vídeo Por só na parte dos packs E ver essa situação Mas pronto Se vocês gostam só de ver A parte da surprise Mas o Packs É convosco Amigo Vocês é que sabem Ok Não esqueçam de deixar o likezão Partilhar com os vossos amigos Mais vídeos da SBC Certamente saíram No canal do Silvio Assim que a EA Também vos entenda fazer Amigos Vamos começar Pelo da África E vamos vencer Uma carta top 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 Come on Come on No ponto de lance Do ganha do Swansea O I.U. Linha inglesa Logo à partida É um bom sinal Pois só que ele não dá Para vender Essa é uma carta Que os eles irão experimentar Mais uma carta Para a coleção Mas não mais que isso Amigos É uma carta interessante Velocidade 80 Não é muito rápido Tem um remato jeitoso Dribble também 78 físico é forte Tem um passe Também Bacaninho Uma carta Para vocês aguardarem No clube E quem sabe Vou utilizar No futuro Amigos E agora É muito Pode ser tipo Um momento de viragem Pode Sei lá Pode ser Como pode não ser Pode ser uma grande ilusão E todas as coisas Que o Siles investiu Aqui neste pack Neste jogador Que vai sair Pode ter sido em vão Mas vamos acreditar que não Se for Também temos que ir as coisas Pela positiva E o Siles irá fazer Então outra SBC Com esta carta Para Tentar a sorte No inverno Já que no verão Não a tivemos Vamos ver Não vou-vos falar Já que não a tivemos Vamos ver Vai sair Amigo 77 mil Não sei se O Siles gastou cerca De 55 mil coins Não sei se as 55 mil coins Não estão pagas Não sei Amigos Agora é assim Ela não serve para a minha equipa Ela não serve Se vocês quiserem Que o Siles use Amtiti No pack De inverno Amigos É um risco enorme É um risco enorme Mas vai ser um SBC Agora tem lá muitos 75, 76 Que não valem nada O que eu queria Era o Gabriel Jesus Era o Gabriel Jesus Amigos Provavelmente vai sair Carta IF Esta semana dele Ele que marcou Dois golos Neste fim de semana E por isso Provavelmente Irá ter já Uma carta IF E a carta E não vai valorizar mais Amigos É este E aqui Se vocês Carregarem Neste botão Do like Amigos Quando chegamos Aos 1500 likes O Siles vai Então Usar Este Amtiti Aqui E construir o resto Da equipa à volta Para que vocês vejam O que é que sai Na equipa de inverno Qual as possibilidades Vocês perguntam Qual as possibilidades O Siles mostra-vos Amigos Se eu fizer o de inverno Vai sair um destes jogadores Há grandes possibilidades De não sair nada de jeito Se sair Um Van de Valt Uma saquê Um Bale O Siles o que pode fazer É sempre tentando Gastando Temos sempre Want to watch Isso é certinho Want to watch Want to watch E vamos gastando Gastando até que me saia Uma carta top O que é que vocês acham? Depende do vosso apoio Dos vossos likes De partilhar com os vossos amigos Ok? E já sabem que isso é Você não tem graça nenhuma Até à próxima E Põe Haha